Andro, congratulations on the win. Thanks, man. Could that have gone any better? You don't get paid by the hour. It's always good to get a finish. Parabéns pela vitória. Isso não pode ser um jeito melhor. Você não é pegado por hora. Você finalizou ele. Sim, foi bom ter vindo, lutado. Tô um ano sem lutar. Tô um pouco sem ritmo, infelizmente. Mas peguei um cara de campeão nacional de wrestling e finalizei ele. Sim, foi ótimo. Você sabe, há uns anos desde que eu peguei, então eu ainda não tinha meu ritmo de volta. Mas para lutar um cara de campeão mundial, um campeão nacional, de wrestling como Sean Bunch, foi ótimo ele. Por que foi uma distância tão longa entre as lutas? Foi só que você precisou de tempo para você? Ou foi uma razão particular? Por que você não lutou já por um ano? Qual foi a razão? Ah, não sei, porque também tive algumas lesões. E sempre quando... E também fiquei um tempo afastado. Foi bom pra minha mente, pra trabalhar minha mente. Meu corpo tava muito destruído. E foi bom ter lutado no mesmo cargo do cara que eu admiro, mas no MMA que é o Patricio. O que foi isso durante o campeão inteiro? O que foi isso durante o campeão inteiro, trabalhando do lado do Patricio, e vocês trabalhando pelo mesmo objetivo? Ah, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores... Foi o melhor campeão da minha vida. Ao lado de Patricio, eu acho que o dele também. Nossa equipe tava muito entrosada, meus treinadores, Eric e os demais. E foi um dos melhores campeões. Eu sabia que poderia passar um avião tremendo e sair daqui com a vitória. Foi ótimo. Foi um dos melhores campeões da minha vida. Todos os treinadores, todos juntos, trabalhando para um objetivo. E agora nós conseguimos ir à casa, com o planeo, todos victoriosos. Deus querido. Com a vitória da Patricio. A vitória da Patricio. Fala sobre a finalização. Você tava esperando isso ou isso já aconteceu de repente? Não, é... No começo eu tava me achando, pegando o tempo do Bunch, né? Cara menor, tô acostumado a lutar com cara mais alto. E tava pegando o tempo dele, e eu tava vendo que eu tava entrando nele, né? E quando eu agarrei ele ali, teve um momento que eu olhei pro meu coach, olhei pra você e fiz assim. Tempo. Porque eu já sabia se eu pegasse ali, eu finalizava ele. Ele disse, sim, took a little bit to catch the timing because he's a little bit shorter than me. He's not as tall as the guys that I'm used to, but we were up against the cage. I looked at the coach and he looked at me and he was asking for the time. I was like, what does he want? I was like, oh shit, 30 seconds. So I told him 30 seconds. Three seconds later, he had the submission locked up. So he knew once he locked it up, it was over. Okay, so you were calling the time. I couldn't tell if you told him the move and then he called it. You just called the time. Fale sobre a história desse. Coloca aí. Não. Isso aqui é uma máscara. Brasil. Tô aqui, é o gladiador. E... Eu quero lutar com os melhores que tiver dentro dessa máscara. James Gallagher ou o cara que tá vindo do UFC? Goito Perez. So the reason for this mask is because I want to fight the best. Coming out of my shell and I want James Gallagher. And the true reason is Eric Perez. And what he said on the camera was, he put the mask on and said, this is my house. Eric Perez, let's go. And that's what he said on the camera, to the camera. But there was no interview. So I don't know if the microphone was on or not. I know you said you want James Gallagher, but do you want Eric to sit? Is that who you want first? Qual você prefira? Gallagher ou Perez? Maybe Perez's favorite fight now. Perez's a big guy. I need to fight James Gallagher in Dublin. I am the best Jiu Jitsu, not James Gallagher. Finalização. Finalizo James Gallagher. He said, I'm the one to... My Jiu Jitsu is better than James Gallagher. I'll finish James Gallagher by submission. And Eric Perez is coming to my house and I want him too. What did you think James Gallagher's fight last night? What did you think James Gallagher's fight last night? What did you think James Gallagher's fight last night? It was the same thing. James Gallagher's guillotine choke. My guillotine is the best in the world. If I catch anyone, I'm sorry. It's James Gallagher got the same move as him, but my guillotine is much tighter and nobody gets out of it. Se eu pegar o cão dele, o James Gallagher não está saindo. E por que a animosidade com Goito Perez? Eu não percebi que isso era uma rivalidade para você. Eu gostei com os maiores nomes da organização. E não quero ficar de fora disso. Eu quero bater nos melhores. Você falou ontem que você queria ser alternativo do Grand Prix. Você já falou com o Belton sobre isso? Não, não falei. No momento, o meu foco mesmo é voltar para a minha divisão, que é o Bantuaite. E voltar para o caminho da vitória, que era o meu maior objetivo. E chegar no objetivo principal, que é o japonês. O japonês? Sim, o campeão. Sim. Então, o primeiro objetivo foi voltar para o meu maior peso, que eu fico com o meu maior peso, o Bantamweight, e, você sabe, e, você sabe, e, você sabe, e, você sabe, o campeão de japonês. Mas, as far as a alternativa para o torno, eu, 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 eu vou votar e vou bater em todos os caras que bater em mim. Ele disse, eu venho para todos que me derrotaram antes, eu vou lutar de volta. Revenge será malignante.